Virgem, tudo bem com você? Como você está? Essa é sua leitura diária para esse dia 7 de novembro de 2023, terça-feira. Vamos ver aí, você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando a universo. Vamos ver aí a sua energia, né? Então, para essa terça-feira, eu te desejo boa sorte, virgem. Muitas energias, muitas. A primeira carta já tinha caído, certo? Mas aqui, agora, muitas energias. Eu não posso aceitar, desculpa. Ok, segunda energia. Gratidão, universo. Vocês levantam com leveza nessa terça-feira. Vejo caminhos abertos, positividade, oportunidades aí, para vocês, aparecendo aí. Oportunidades. Três naipe diferentes. Então, eu vejo, sim, tanto em dinheiro, amor e trabalho. Veio naipe, né? Cartas diferentes. Então, eu vejo aberto de caminho para você. em todos os âmbitos aí na sua vida. Pelo menos, é a energia que veio, né? Você pode estar saindo nessa terça-feira aí para almoçar com alguém ou jantar com alguém aí. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um maridão ou a mulher aí, a esposa, né? E assim por diante. O seu mozinho, sua mozinha aí pode não estar muito bem de bom humor nessa terça-feira. Pode estar um pouco meio que depressivo e um pouco agressivo, tá? Agressivo com palavras, né? E bem cortante, frio, cruel mesmo. E de repente essa pessoa pode estar passando por alguns problemas nesse exato momento. Pode ser um trabalho ou família que não quer dividir com você. Então, fica com aquilo dentro de si próprio e não divide. Acaba sendo, sim, cortante, arrogante com quem não merece. Então, bora lá ter o senso e, né? Tentar e... Oi. Ninguém é obrigado a, né? A ter que suportar pessoas grossas. Vai ter um diálogo, vai ter conversa. Vão tentar chegar no meio termo ali pra ambos, ambos, né? E... Você vai se agarrar a isso, vai ter esperança a isso. Eu acredito que seja a sua última esperança. Confesso que você vai estar aí, já está aí, cansado, cansado dessa situação. E... Ah, vim chutar o balde, é, é. Chutar o balde. Você só não chutou o balde até então. Eu não vejo criança aqui, tá? Vocês não têm filhos. Então, pode se tratar de casal de namorados, noivos. Pode ser casado também? Pode. Mas não vejo criança aqui, não vejo filhos. Pode ser um casal, sim, casado ali, brintinho, bambi, 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 bambi. Mas não tem filhos ainda. E... E até bom, sim, melhor assim, porque colocar um filho nesse mundo, vai sofrer no... Ali... Casal brigando, descuidando, né? Um do outro. Não vira, né? Então, criança tem que crescer num ambiente... No mínimo, saudável ali, né? Hum... Mas, eu acredito que você vai estar aí pensando o dia inteiro, uma tutucana aí, ó. A sua cabeça, martelando a sua cabeça aí. Pra vir uma boa ideia pra você, pra poder resolver de uma forma... De uma vez por todas, esse assunto. E colocar uma pedra em cima e morreu aí, tipo... Daqui por diante, é vida nova. Não se toca mais no assunto do passado. É o que eu vejo que... Não tá ruim também, não. Tá bom? Tá bom? Se for isso valer a recuperação do seu casamento, seu namoro, o noivado... Ou até mesmo uma família... Está ótimo. Muitas vezes a gente tem que, sim, baixar um pouco a bola ali. Ser humilde, né? E tentar enxergar de várias formas o assunto, o problema ali em questão. E... E ver qual é a melhor forma em lidar com isso. Ah, eu escolhi a forma A. É um exemplo só que eu tô dando. Mas a forma A tá bom pra mim, mas pros outros não tá. Ah, eu escolhi a forma B. A forma B tá bom pros outros, mas pra mim não tá. Eu escolhi a forma C. Tá metade e metade. Tá bom pra eles e bom pra mim. Uns vai sair perdendo, outros também. Mas tá bom pros dois lados. Esse seria... O ideal. O C, né? Que fica bom pra você e pro outro lado também. Pra não ser injusto, né? É adaptar essa leitura pra você. Eu tô falando e dando esse exemplo. Saiu assim, mas pode se tratar também de documentos, tá? Herança ou família e... Várias situações. Então, adapte essa energia aí para você. Bora lá ver, então, a sua energia, né? A precaução pra essa terça-feira. Cuidado com algumas manchas no seu corpo, outra mesmo, coceira, alergia, né? De repente você pode comer alguma coisa ou usar algum tipo de agasalho, alguma roupa que te causa alergia no seu corpo. Eu tô com cautela com isso. Qualquer sintoma, né? Diferente aí que você sentir no seu corpo, procure imediatamente um médico. Brux não é médica. Brux só interpreta as cartas. Eu que saio aqui, ó. Brux fala. E também, cuidado com magia. Sim, a cartinha da magia está aqui, confirmando. Hum, tem magia no ar aí. Então, tenta apetar pra você, certo, virgem? É você que está fazendo pra alguém ou alguém que está fazendo pra você. Então, cautela aí. E bora lá pros seus números da sorte, porque assim, como você veio com a cartinha da sorte, então marca aí, se você desejar, pode estar aí, né? Tá arriscando uma sorte aí, um joguinho. E o número é dois e onze. Se você... Se você for riscar no jogo da sorte, quando você for fazer esse joguinho, vá puro, limpo, corpo, alma e mente, né? Faça uma proteção aí antes, ou num banho de descarrego e vai limpo. E é o que veio que tá. Não sai, ou muitas energias eu não posso aceitar. Desculpa, mas Brux está devolvendo. Eu quero apenas uma energia para virgem, pra essa terça-feira. Muitas energias de novo. Coloquei o contrário. Última tentativa. Se não sair, eu sou obrigada a puxar. Saiu e saiu voando aqui, ó. Caiu lá no chão. Ok. Esta é a sua energia. Bora ver. Veio pra você, Arcângel Jeremiel. Superar as dificuldades. O pior já passou e você está... Você já superou todos os obstáculos. É o que veio pra você. Bora lá agarrar nessa energia aí que veio pra você. Não é? E tenha fé. Sempre. Virgem. Gratidão.